Lisboa O branco véu da saudade Cobre o teu rosto, linda princesa Ai, Senhor Nesta Lisboa te o trazareis Dos cuidados das esperanças Das toriadas milhares Das festas, das seculares do seu sonho Dos populares pergões materiais Que já não voltam mais Lisboa de ouro e de prata Outra mais linda nova Eternamente rezar e cantar contente O teu semblante se retrata No azul cristalino do queijo Olhar Ai, Senhor Nesta Lisboa te o trazareis Dos cruzados das esperanças Nas toriadas milhares Das festas, das seculares do seu sonho Dos seculares do seu sonho Dos seculares do seu sonho Dos populares pergões materiais Que já não voltam mais Que já não voltam mais Que já não voltam mais Que já não voltam mais